Como a gente pode ver, nós podemos conferir aqui, esse aqui é o local onde com certeza passaria água para ir para as caixas d'água da Cagesse, olha a altura da água, o filtro na realidade aqui não está passando água coisa nenhuma, ou seja, a situação está difícil, temos aqui apenas um filete d'água descendo ali, vou tentar mostrar para vocês aqui a situação, muito pouca água, nesse momento com certeza Pentecoste está sem água total, situação muito difícil realmente, e é exatamente o ponto de captação da água da Cagesse e não tem água, está totalmente, olha a altura de aproximadamente 50 centímetros acima da água, não tem água, não está entrando água para a Cagesse, isso aí pode ser comprovado. Bom, nós estamos aqui na galeria do Açude Pereira de Miranda, estamos vendo aqui a equipe da Cagesse aqui já trabalhando para regularizar a situação do abastecimento da WPT Costa, você vê aqui, nós temos ali um gerador, temos aí o pessoal colocando os canos e aqui, na realidade, por gravidade, nem pensar, tem que ser bombeado mesmo. Conversando aqui com o engenheiro da Cagesse, Petrônio, Petrônio, já estava previsto que uma situação de esporte poderia acontecer pela Cagesse? Não, a Cagesse acompanha o monitoramento do DENOX, a DENOXICOLG é que nos fornece os gráficos apontando os volumes e a capacidade de cada açude, você compreende? E aí, por nossa surpresa, aconteceu isso quinta-feira, uma coisa que estava previda para dois meses, ou seja, nós estávamos preparados para essa situação daqui a dois meses. Daqui a dois meses, lá para o meio de outubro, né? Outubro, novembro, entendeu? Aí, de repente, aconteceu isso aí, então foi uma situação de guerra, onde a gente teve de mobilizar imediatamente quase 60 homens, né? Equipamento, material, bomba, tudo de emergência, né? Em menos de 24 horas, fazendo todo mundo para cá e esperamos funcionar ainda hoje, assim como a hora da tarde. É, está previsto para regularizar a situação do abastecimento da WPT está um caos da cidade, né? Com certeza, com certeza. Em nome da casa, eu peço desculpa a toda a população de WPT-Costa, mas, sério, foi uma coisa imprevista. O próprio Denóquo também foi surpreendido com a rapidez que o açude deslaziou. Contando também com a questão da própria filtração, a questão da evaporação e a questão do consumo e o volume que está muito pouco, né? Não, o açude hoje está com 3 milhões de metros cubos, né? Ou seja, ele consegue chegar, pelo que aponta a Correia, ele consegue chegar até 2015, né? Ou seja, nós temos água o ano 2015 todinho, né? Com a vazão controlada. A Correia foi um trabalho muito bonito no monitoramento desses açudes e acompanhamento desses açudes. O que está acontecendo na verdade é que algumas pessoas, evidentemente, irrigantes, né? Não irrigantes subsistentes, mas aqueles grandes irrigantes, é que vêm insistindo em tirar essa água e desviar para consumo próprio. Ou seja, deixando a população a mercer, né? Da situação que se encontra hoje, né? Petrônio, a gente fica preocupado porque esse açude aqui, ele é um dos maiores açudes, se eu não me engano, é o quarto açude hoje, né? E aconteceu, se você analisar a Castoré, é menor do que isso, 202 milhões, o General Sampaio é menor do que isso. E o que ocorreu, o que contribuiu para esse colapso no açude Pereira de Miranda? Não, aqui é assim, nós temos uma taxa de evaporação de 25% ao ano, né? Uma taxa violenta, muito alta a taxa, né? No Nordeste, algumas paradas. Mostra os grafos que se perde um quarto açude todo ano. Então, é aquela história, a gente não tem como prever. Ou seja, a recarga no sistema, na região litoral Curu, foi apenas de 5,3%, ou seja, uma recarga mínima, né? Praticamente não houve recarga. E aí, a gente esperava, os órgãos controladores esperavam uma recarga mínima, uma pequena recarga, mas uma recarga, né? Que realmente não ocorreu. O açude Pereira de Miranda é um fato, é um desses açudes. Não houve nenhum tipo de... ele quase não ganhou nada, ele não ganhou um milhão de metros cúbicos. Ou seja, ele ficou praticamente como estava no ano passado. Então, é assim, é uma situação crítica, não depende... Não tem como dizer assim, prever isso, né? Não dá para se saber o que vai chover, o quanto vai chover, e o que vai ser carregado para a lenda do açude, né? Regularizando essa situação, como é que vai ficar a situação do pessoal do interior do município em relação a carro-pipo? Vai continuar abaixando ou vai ser controlado? O sistema que está sendo montado aqui emergencialmente, ele vai dar trânsito mesmo por hora, tá? A cidade só precisa 160, 155, então vai dar mais do que... quase o dobro do que a cidade precisa. Isso não quer dizer que vai se esbanjar a água, né? E vai entrar no sistema de economizar, acionamento de água, né? Prevendo o ano que vem, porque se confirmar as previsões da FUNSEM, né? Que ano que vem é uma outra seca, uma outra grande seca, como essa que nós estamos vivendo hoje, precisamos economizar. E o trabalho tem que ser feito hoje, para que não falte amanhã. Então, aproveitando a ocasião de falar para todos vocês, é assim. Eu peço, certo? Que não haja desperdício, certo? Desperdício é o mínimo. Nós temos um exemplo disso, é ir ao sul. Ir ao sul, então, em colapso, está com um mês. Você está abastando para o calcular, não tem alternativa. Está sendo feito, o governo do estado está fazendo uma dura emergencial de engate rápido, está em água do Missi, está quase, já está chegando perto da cidade, mas colapso, ou seja, atendendo a cidade para o PIP para voltar no passado, voltar para o passado. Então, não é uma coisa muito agradável se ter um sistema que possa funcionar, se houver uma economia racional, a conscientização da população, certo? A conscientização dos irrigantes, dos grandes irrigantes, não aqueles pequenos irrigantes, mas os grandes irrigantes que tiram essa água para um consumo, para a venda de produtos, certo? E hoje a situação é de colapso, ou seja, nós estamos vivendo uma crise de água praticamente mundial. Betônico, falando em questão de conscientização, a conscientização da CAGES na questão da automação vai funcionar? Olha, a automação já foi licitada, já está, porque hoje é difícil, hoje, a gente conseguir licitar. Os órgãos controladores são grandes, são rígidos, e tem que ser rígidos, né? Mas o que acontece? Um empreendedor ganha, outro entra com recurso, e isso aí atrapalha tudo isso. Essa automação já tinha chegado aqui, já iniciou aqui em Pentecorte, já foi iniciada e não deu continuidade. Mas a CAGES, normalmente, já tem vencedor mais hectare. Estamos aguardando que toda a parte burocrática seja resolvida, para que a empresa possa ser dada uma alta de serviço, e essa alta de serviço inicia as obras. Porque ficaria muito contraditório, numa situação dessa, a população ver presenciar uma caixa de água derramante. Com toda certeza, isso aí já tentamos resolver a situação com uma operação manual, está certo? Com o cientizão, os operadores que tentam fazer esse sacionamento desses motores a 11h da hora, já foi pedido isso, certo? Nosso gestor, nosso gerente, já disse que é uma ordem, a determinação dele, que enquanto não chegar a autonomia, esse motores serão desligados antes, para que não a gente se perde isso. Nós, a CAGES, temos que dar exemplo à população, certo? Precisamos dar exemplo. Então, se existe isso, se existe despedida da empresa, é aquela coisa, nos aponte onde nós estamos errando, que a gente vai lá e conserta. Agora, precisa saber, nós precisamos saber dessa situação. Muitas vezes, a população toma consciência de alguns problemas e não nos passa. E quando chega para a gente, está com um mês, dois, o problema está acontecendo. Eu digo assim, nós temos um telefone 0800, que pode ser ligado, não precisa ser identificado, denunciado, qualquer coisa. Então, qualquer irregularidade que possa estar existindo, em Pentecoste, vazamentos, espécie de água, nos comunique. Que a gente tem todas as condições de tomar posição e tomar uma determinação que reforça o não desperdício. Eu, particularmente, muito satisfeito e eu acredito até que está na hora dos órgãos realmente dar as mãos no momento desse CAGES, COGÉ, DENOX, a própria administração municipal. É importante, porque, afinal de contas, a população, em primeiro lugar, né? Acima de qualquer coisa, certo? A população acima de qualquer coisa, isso é o do governador, certo? Nós temos que trabalhar para o povo, entendeu? Temos que trabalhar para o povo. Não tem essa de partido político, não tem isso de... Nós estamos aqui para trabalhar para dar água à população, sem dependência de cor, de raça ou de qualquer coisa. Nós temos aqui, assim, a natalidade da empresa é dar água, é distribuir água. A nossa função é essa, eu sou um técnico da CAGES e tenho isso no meu sangue. Eu quero distribuir água para a população, independente daquilo, o que esteja acontecendo. Então, é isso que eu preciso fazer. Muito obrigado. Nada, senhor.